Rápido e perigoso, folk race é uma forma popular, barata e básica de rallycross, muito apreciada no norte da Europa. Já o rallycross é caracterizado como corrida automobilística estilo sprint, realizada em um circuito fechado de superfície mista. Recentemente, 80 apaixonados por emoção aceleraram os motores na pista do Fiaras Motor Club, no sul da Suécia. Claro, é a adrenalina e também todas as pessoas, quer dizer, você conhece muita gente e assim por diante, isso é muito legal. A disputa envolve carros velhos e baratos em pistas que chegam a 2.400 metros de extensão. No circuito de Fiaras, veículos antigos sem nada dentro são colocados à prova. As marcas Saab e Volvo são as mais usadas. É para você ter pouco peso e nada que possa pegar fogo, então tudo o que você não precisa, você retira. Nascida nesse ambiente, Emily Bergbon compete há 15 anos na modalidade. Nesta disputa, a pilota já passou por um susto. Fiquei muito assustada porque foi a primeira vez que bati com o carro, mas não estou ferida, isso é o mais importante. A modalidade se mantém barata por causa de um sistema de loteria. Depois de toda a corrida, os carros são colocados à venda pelo preço estabelecido de mil dólares. No final, eles sorteiam um nome atrelado a um carro. A pessoa sorteada tem que comprar o veículo. Hoje não incluíram meu nome, fiquei sem carro. O nome Folkrace pode ser traduzido em português como Corrida do Povo. A disputa foi inventada na Finlândia e acabou um sucesso em vários países. A cada coisa que nos achava, não há uma pedanapronta para dificuldades. Nem os seatsos Wongsy nos assistiu emários. Então, nós feias de Berry the COVID-19 vão wishes 427 a partir doёrus. Então, eventualmente nós sentemos novento para recorrer.